O governo lançou o projeto NGILA, que tem como objetivo fortalecer a capacidade financeira dos municípios. É mais uma amostra de que as autarquias são para esquecer? Sim, o governo já deu sinais de que não queiram as autarquias quando ele apresenta de um projeto para alterar a geografia do país com mais províncias, com mais municípios. O que é que isso quer dizer? O presidente está a apresentar aqui um pacote de atraso às autarquias, porque isso vai pôr o país a debater ainda esta alteração toda, vai pôr o... paralisa o debate sobre as autarquias, porque depois, quando surgirem as autarquias, nós nesse momento temos cerca de cento e tal municípios. Com o novo programa que o presidente tem, vamos ter cerca de quinhentos municípios. O que é que isso quer dizer? Quinhentos municípios, vamos ter agora cerca de quinhentas sedes de CNEs, que são as chamadas de comissão municipal eleitoral. Se hoje tínhamos cerca de cento e trinta, agora vamos ter que triplicar elas. Isto depois vai ter um trabalho enorme. Depois, cada autarquia vai precisar de um tribunal local para validar os resultados, para validar ou acompanhar algumas reclamações eleitorais. Isso quer dizer que vamos precisar depois ter em cada município um tribunal, um órgão de justiça. Portanto, isto ainda vai levar muito tempo. O presidente nos dá muitos sinais de que não vai realizar as eleições autárquicas enquanto ele for o presidente da República. E ele vem com estes programas em Zila, o programa ao outro que era de distribuir também dinheiros, veio também com aqueles programas do PIMP, de intervenção dos municípios. Portanto, estes elementos todos constituem os sinais de distração e de atraso mesmo das autarquias. Já estamos em 2024, já lá vão três anos que sempre que o presidente se pronuncia sobre as autarquias, dá sempre um argumento. Ora culpabiliza o Parlamento, ora diz que da parte dele já está tudo feito, falta agora o Parlamento, está aqui num jogo de empurra, portanto não temos dúvidas nenhuma que é de facto uma distração para colocarmos as autarquias de parte. E é doloroso isso porque, no fundo, é uma negação aos direitos democráticos que o poder, que o povo tem e deveria ter para escolher os seus representantes a nível local. Mas apesar de não haver autarquias, achas que este modelo, este programa, de alguma forma é eficaz para aquilo que é a independência dos municípios? Bom, isto serve para distrair, pronto, as pessoas estão, a nível dos municípios, estão entusiasmadas ou estavam por autarquias. Houve uma altura até que o MPLA estava a formar os seus quadros para o processo autárquico. Vimos até elementos do partido nos municípios a disponibilizarem-se, a fazerem já anúncios que seriam autarquias. Agora, quando vem com estes projetos a nível dos municípios, é uma forma de distrair também estes militantes do MPLA. Depois, quem está à frente dos municípios são administradores municipais que são do MPLA. quanto mais projetos o MPLA dar para o governo favorecer a estes administradores, como, por exemplo, obras, como o PIMP, dar aqueles subsídios que deu no passado de 5 ou 25 milhões de Quanzas, o administrador fica satisfeito. Ele não vai cobrar mais autarquias, nem vai e vai desmobilizar toda aquela estrutura que tem estado a cobrar as autarquias. Porquê? Porque ele está confortável, ele tem um orçamento para gerir, tem estes programas, o Exilas e os outros que o presidente vai aprovando. No fundo, isso também não deixa de ser um ato de corrupção encobertada. Porque, no fundo, está-se a dar ali um reposado aos administradores municipais e comunais para se distraírem.